Hello meninos, meu nome é Renata e eu sou professora do canal Biologia em Foco e hoje eu continuo a série Bioquímica, falando agora dos componentes orgânicos que sempre tem carbono na sua constituição. Vou começar a falar dos carboidratos, como você sabe tem função energética mas também pode ser uma função estrutural ou sinalizadora, então bora lá, puxa a vinheta! Mas antes de começar eu quero te pedir para você abrir o seu coração, se inscreva no nosso canal se essas aulas te ajudam, aperta aqui o joinha, manda para o seu amigo ou para a sua turma que vai fazer prova bora lá, salva todo mundo, hein? Vamos começar a aula? Let's go ou let's bora! Meninos, os carboidratos são conhecidos como hidratos de carbono são os glicídios ou os açúcares, você gosta de açúcar? Comenta aqui os doceiros aqui da aula, então elas são biomoléculas mais abundantes da natureza como eu falei, carboidratos é a mesma coisa de hidratos de carbono e tem essa fórmula molecular aqui, CH2O quer dizer que para cada carbono tem uma molécula de água associada por isso o nome carboidrato, porque é um carbono hidratado o carbono apresenta uma água, olha essa imagem aqui do lado ó essa é uma molécula de glicose, que é o carboidrato simples mais conhecido aí entre todos os grupos perceba que quando adicionamos uma molécula de água a cada carbono temos a fórmula molecular C6H12O6, 6 carbonos, 6 águas, pois é essa é a molécula de carboidrato mais conhecida e encontrada na natureza grava isso aí, hein? Glicose como temos um carboidrato mono, monossacarídeo, que é a menor unidade de um açúcar que pode existir a gente chama ele dessa forma os monossacarídeos apresentam a menor constituição de um açúcar então você vai imaginar que os carboidratos são peças de lego e quando eu tenho uma, eu tenho monossacarídeo quando eu tenho duas, dissacarídeos quando eu tenho três, ou mais polissacarídeos então assim nós vamos montando as peças de lego um, dois ou vários essas peças, elas se ligam por meio de ligações glicosídicas lembra glicídeos, açúcares? as ligações entre elas são glicosídicas entre os monossacarídeos nós temos as pentoses, que tem cinco carbonos e as exoses, que apresentam seis carbonos essas exoses são bastante abundantes na natureza as pentoses, elas apresentam na constituição cinco carbonos e elas formam a ribose do ácido ribonucleico, que é o RNA e a desoxirribose, que é o ácido desoxirribonucleico do DNA lembra que o ATP é uma adenosina trifosfato se tem adenina, é uma base nitrogenada do material genético vai apresentar também a ribose com cinco carbonos legal né? monossacarídeo já as exoses, elas exercem um papel importante na função energética são elas, glicose, galactose e frutose todas elas apresentam a mesma fórmula molecular C6H12O6 já os disacarídeos são a fusão de dois monossacarídeos por exemplo, a maltose é a fusão da glicose com a glicose a lactose é a fusão da glicose com galactose e já a dextrose ou a sacarose é a fusão da glicose junto com a frutose frutose não minhas amigas, hoje eu vou fazer uma, ensinar uma dica como fritar batata para ficar bem crocante frutose é o açúcar comum que você usa aí no dia a dia já como exemplos de polissacarídeos temos amido, glicogênio, celulose e quitina o amido é a reserva energética das plantas lembra que a mandioca ou aipim ou macaxeira tem muito amido? é, já o glicogênio é a reserva energética do fígado de animais e de fungos a celulose é um carboidrato estrutural e é encontrado na parede celular dos vegetais o mesmo ocorre para a quitina que é um carboidrato estrutural dos artrópodes vai revestir esses animais formando o exoesqueleto por exemplo, os insetos, eles não tem o esqueleto interno ósseo mas eles tem essa carapaça rígida dos animais que é a quitina olha que bonitinha aqui essa barata ó ela tem muita quitina, é açúcar por isso que formigas saem arrastando elas por aí porque elas gostam de açúcar então meninos, para terminar agora eu vou falar sobre o metabolismo dos açúcares dos carboidratos glicólise, já ouviu falar dessa palavra? glico, glicídio, lise e quebra é a quebra da glicose opa, formando duas moléculas de três carbonos que é o piruvato nesse processo, a molécula de glicose que é quebrada por meio da ação de enzimas gera essas moléculas de piruvato com três carbonos cada uma essa é a primeira etapa da respiração celular dos organismos ó, pá, quebrou a glicose glicólise, grava essa palavra aí meninos e também nós temos como metabolismo a gliconeogênese né, glico de glicídio neo ali de recente e gênese de formação formação de glicídios por exemplo, o nosso cérebro e os glóbulos vermelhos consomem muito açúcar diante de períodos de jejum né, ou da prática esportiva a gente aumenta a demanda de energia e acaba por consumir tanto a glicose do alimento quanto do glicogênio que a gente armazena no fígado ou nos músculos como é que eles são armazenados? a partir da gliconeogênese assim, isso significa que há uma nova formação de açúcar nesses órgãos de reserva assim você vai poder quebrar a glicose em moléculas de piruvato lá na primeira etapa da respiração celular podendo utilizar como energia pra qualquer reação mesmo quando você não se alimenta quando você dorme, por exemplo você precisa de uma reserva né, e não tá comendo à noite exceto os sonâmbulos se por acaso ela aparecesse aqui assim, de repente com o seu camisolão branco e com as mãos assim pra fora andando que ela fosse chegando perto vindo cada vez mais perto pertinho, esticando os braços o que foi? o que você arregalou os olhos assim? nossa, até parece que você tá vendo a chorona, Kiko então, gente tem que ter a gliconeogênese pra dar aquela reserva de glicose que você precisa então é isso, meninos encerramos a aula e comenta aqui se essa aula te ajudou de alguma maneira, tá bom? um cheiro da Tia Tayoba e até mais!